Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do instrutor Então aqui, Los Angeles, Chile A gente está sem agendamento para descarga E daí a gente aproveita para vir para a cidade Para fazer feira E há feira gente, ó É grande Muito grande a feira aqui de Los Angeles E basicamente é onde reúne toda a população da cidade aqui Para compra, venda, não só de frutas Mas também de mercado das pulgas Tem muita coisa usada para vender, ferramenta E fica uma dica para você que é brasileiro que está vindo para cá Tem que ficar esperto, tá? Fica esperto com dinheiro Fica esperto com câmbio Não troca muito dinheiro Outra coisa, o poder de compra do nosso dinheiro com deles É muito diferente É, você troca Fazer uma conta que a gente fez, tá? A gente trocou quinhentos reais A gente pegou, nossa É, o que? Deu quantos? Quinhentos reais? Deu aproximadamente ali Quase cem mil Do dinheiro deles aqui E cem mil do dinheiro deles aqui Você pensa, você fala assim Nossa, vou torar o pau Vou comprar coisa para caramba Não compra nada, cara Qualquer coisinha aqui é mil pesos Dez mil pesos Dez mil pesos vai dar quase cinquenta reais Então é tudo muito caro no Chile Gente, o Chile é coisa, é caro O que você vai comprar aqui é caro Uma calça reba aqui Caindo furada é cinquenta pila É, é muita gente, cara Formigueiro de gente aqui do Saldo Los Angeles Às vezes eu me sinto até na feirinha do Braz Lá em São Paulo Aqui, ó É um Braz losandino Saímos, sobrevivemos E tem muita coisa Inclusive, muita coisa de crustáceo Ali a gente vê frutos do mar Tem bastante frutos do mar Aqui o forte, aqui é o salmão, né? Crustáceo O que mais? Tem a forte aqui? Que é forte aqui no Chile Muito, muito Ceviche, né? O que que é ceviche? Ceviche é uma É uma comida com a base de peixe Peixe branco Que eu não sei se é o linguado Eu não sei qual é Mas gostam muito Isso faz tipo um escabeche Você sabe o que é escabeche? Você sabe uma coisa que é muito caro aqui no Chile? No Brasil é trinta ovos por vinte reais Sei lá Quanto é que tá ovo no Brasil Não faço nem ideia mais Porque eu já virei cidadão chileno Mas aqui se tem uma coisa que é caro É o tal do ovo, cara Eles não tem produção animal aqui Então tudo que tem no Chile é importado Tudo vem do Brasil Pasme, tudo que é o melhor do Brasil Vem pro Chile, tá? Então carne Quando você compra carne aqui no Chile É a melhor carne do Brasil É a melhor carne da Argentina Você vai encontrar nos mercados aqui Aí o que que acontece muitas vezes? Produtos de limpeza também é caro aqui pra se ter E o que que eu vejo bastante, né? O que há de melhor no Brasil O que há de melhor na Argentina Vem parar aqui no Chile De carne Aí as pessoas arriscam a trazer carne escondida no caminhão Porque não pode, tá? Você vai trazer... Sei lá A outra coisa que a gente sente muito aqui Você começa a andar Rapaz, o pulmãozinho velho já pede socorro Porque é um país muito alto É uma localização muito alta Então você sente muito É, quando você começa a andar Se correr então aí parou Aí o coração já não aguenta também Farta diesel no petróleo aqui Então... É muita... Muita coisa aqui, cara Tem ferramenta, tem tal de mote com exílio Esse tal de mote com exílio Que a gente vê a moça falando aqui É um negócio de pêssego É uma bebida que eles tomam aqui de a base de pêssego Tudo aqui no Chile é muito doce Tudo que você vai tomar assim É doce, mas é mesmo coisa que você comer um saco de açúcar Assim, o negócio é forte Vossa Excelência aqui Eu não vou nem falar, tá? Nós íamos numa festinha aqui E Vossa Excelência experimentou um tal de terremoto Meu, o terremoto é... É um terremoto Como é que foi a experiência do monte de terremoto? É todo um negócio, cara Você toma dois goles do negócio Gente, parece que é uma paralelepípedo Não sei se toma É doce? Muito forte Muito doce Muito, muito mesmo Meu Deus Tudo é muito doce, sabe? E... Olha Sapato tem também Fruta cristalizada tem também Botinha forrada No Brasil não vai usar nunca isso aí Mas tudo bem E... O terremoto deles aqui Seria como se fosse o nosso capeta aí no Brasil Você vai tomar o capeta Vai tomar a bomba É o terremoto deles aqui É forte, cara O negócio chumba O globo Se Vossa Excelência aqui É um V8 desregulado Chumbou Imagina a gente Que já é meio acostumadinho Tem produtinho de limpeza também Para as menininhas Tem também Tem livro Tem castanha Tem um monte de coisa Então é... O Chile basicamente O Chile basicamente é tudo importado Tudo vem de fora E como vem tudo de fora É tudo muito caro O salário deles aqui Ou é no dinheiro local Que é o peso chileno Como eles chamam de lucra Então eles já sabem se você é de fora ou não Quando você vai falar em dinheiro Ah, são... Três mil Três mil peso chileno Eles já sabem Esse cara é de fora Mas quando você chega e fala assim São três lucas É o mesmo que for três mil peso chileno Três lucas e três mil peso chileno É o mesmo Só a forma de expressar Então eles consideram o local O lucas Aí você chega e já sabe, né O cara é de fora, velho E aí... Estrangeiro aqui É igual no Rio, né Eles aproveitam um pouquinho, né Eles já veem que é de fora Já pensam assim Ih, brasileiro Tem dinheiro, mano Vamos usar esse caboclo Já tive casos de companheiros Que veio pra cá O que é? Maquiagem da Nix O que é isso? Uma marca americana muito boa Não vem no Brasil fácil Já encontrei casos de amigos nossos Vim pra cá Pegar Uber O Uber É... Usar de má fé Levar dinheiro a mais Cobrar a mais Às vezes nem é o valor Ele joga a mais E isso acaba pagando Porque às vezes não conhece também E depois tem problema aí Pra ressarcimento O pessoal aqui é ligeiro, cara Se tem um povo que é malandro É aqui, mano Até quando você vai O bom que você pode falar Que o povo aqui é malandro Porque ninguém entende O que você tá falando Então tá tudo certo Eles xingam Vocês têm ideia Eu vou nos lugares aí Às vezes os caras xingam eu Eles não gostam de brasileiro Não gostam Eles não gostam assim Não é futebol Não, eles não gostam Da pessoa brasileira aqui O argentino eles até tolera Mas o brasileiro aqui Não rola Tanto que você vê coisas Pra vender, ó De time de futebol Campeonato Espanhol Nada assim do Flamengo Do Corinthians Do São Paulo Não tem Porque eles não cultivam Nada aqui é de laca Olha a camisa bonita aí Só que assim Tem muita coisa bonita aqui também Que vem dos mortos O que acontece Tem muitas pessoas Que morrem nas minas Aqui o Forte Minério Morrem nas minas E os parentes Pegam os utensílios do morto E trazem aqui Pra vender Pra fazer o dinheiro Aqui um exemplo Certo? Então tem muito isso daqui Tá no mercado das pulgas Nossa aí Aqui é o mercado De Los Mortos Então é fácil Se achar coisa De gente morta Pra comprar aqui E o pessoal compra e usa E o pau vai torando Do mesmo jeito A musiquinha aqui é uma beleza Música aqui Como é que é? Nem vou falar Para Como é que faz o racatacataca? Não vou racatacataca na Argentina O racatacataca na Argentina Aqui é o tu A batida é a mesma A batida é a mesma Não muda Só muda a vozinha Então eu tava falando O pessoal não gosta de brasileiro Eles te tratam na moral Mas não te tratam sem educação também É Mas assim Falar que gostam de você Não gostam É Se você não fala espanhol Não tem nenhuma base Aí é pior O duro é quando você tá andando assim Ó O duro você ir andando assim E vai encontrando Uns brasileiros perdidos Assim ó Aí encontrou brasileiros Você pode sair correndo Que não presta, entendeu? Guarda a carteira Pode ir embora Pode ir embora Encontrou brasileiro no meio assim E o brasileiro Ele sempre tem a mania De usar assim ó Você olhou isso aqui Já sabe que é brasileiro Pra não se perder Qualquer coisa alguém já acha Só gastando dinheiro também Só gastando dinheiro cara É esses aí São companheiros lá da Marvel Trabalham com a gente lá Forte abraço Esse aí companheiro Pica-Pau e Grazi Estão aí também Com a gente aí Então o que eu tava falando É Tem muita coisa aqui É caro O pessoal É É preconceituoso também Eles tem bastante preconceito Com gente de fora Com gente de cor Assim Eles não Não são muito adeptos Eles não tratam mal Como eu falei Mas falar pra você assim Que eles gostam Que eles vão Tratar de igual pra igual Não vai não Igual eu tava falando Eles xingam a gente E você não entende Porque daí eles falam muito rápido Eles te xingam E você não entende nada E eu xingo também Porque daí eu xingo do meu jeito E eles não entendem também Pança de égua Chifre seco O que mais? É Todo mundo fica olhando Acho que isso é importante no Brasil Sabe? A pessoa fala Ah esse cara é importante no Brasil Cara Esse cara aí deve ser International E International Só se for Navistar 9800 Mas vai que vai Beleza galera Um pouquinho da feirinha Agora nós vamos pro shopping Porque daí lá sim É onde o negócio funciona Aqui tem de tudo E mais um pouco Tem ferramenta Tem graxa Tem farol Aqui tem uma bomba injetora Isso aqui deve ser de Kia Besta Deve ser E um Thai Sei lá Aqui tem muito carro a diesel Também Então aqui tem de tudo Tem tambor Tem Crava Acho que esse aqui é de trem Esse negócio aqui Ferradura usada Tem trenzinho Tem colete Tem de tudo Bateria aqui Né Bateria usada Tem de tudo A excelência já se perdeu Lá na frente Já foi embora Aqui tem livro Tem E é tudo Os negócios esquisitos Ninguém sabe o que que é E é isso A excelência E aqui tem o capa preta Também Olha lá O capa preta Olha o capa preta Tá com calor Só que aqui os capa pretas Eles não respondem A gente Aqui você chega Nos cachorros de rua E fala Eles não respondem Eles estão mentidos Aqui o cachorro Não fala Ele fala Ele é diferenciado Também Tem Tem coca Direto No fundo Tem troféu Tem de tudo Tem de tudo Um pouco Aí você fala Sim não Saí Me livrei Meu Deus do céu Fui liberto Do cativeiro Da feirinha Gigante De Los Andes Aí você olha Para o lado Tem mais um Valinho aqui Para a frente Aqui Olha o que tem Aqui na frente Agora Aqui tem Os caras Eles vendem Muitas coisas De limpeza Porque como é Muito caro Muito difícil De achar Então eles vendem Na feira Roupa Roupa de minério Tem Vestido de noiva Olha lá Um vestido Aqui lá Não é Para pernilongo Não Não é? É o mosquiteiro Mosquiteiro Não é? Roupa de noiva? Não Mas é usado já? Mas aí Será que não faz mal? Claro que não Não Acho que dá problema usar Vai saber como é Que foi a lua de mel Do chão aí Ali na frente Tem de tudo também Aqui já tem uns Aqui os cachorros Aqui E são bem diferenciados Esse aqui Já Descansou O outro aqui Já descansou Na sombra E aí De boa Aí beleza Lá no fundo Tem as cordilheiras Bonita Lindas E aí nós vamos Na elite agora Outra coisa Que a gente vê Aqui no Chile As pessoas perguntam Como que é viver no Chile Cara O Chile não é ruim De se viver O Chile ele tem As suas particularidades A diferença é que Aqui a regra funciona Tem criminalidade Tem bandidagem Tem gente malandra As coisas é cara Mas você também Ganha altura Então assim O Chile não é ruim De se viver não Às vezes você Quer ir para a Europa Quer ir para os estates Quer ir para o Canadá Quer ir para não sei onde De dirigir caminhão Cara Talvez seja Vale a pena Você vir fazer Um tiragosto Aqui no Mercosul Fazer um tiragosto Aqui no Chile Você vai ter uma experiência Muito próxima Do que você vai viver lá fora Não é igual Tem gente que Ah mas não é igual Não é igual Mas é muito próximo Os caminhões são Basicamente é tudo europeu Tudo importado Americano As estradas Os pontos de apoio A forma de tratamento É muito parecida Com o que tem lá fora Então aqui não é De tudo pior Ruim Você não vai ver Aqui Ônibus Eu não vi Não vi ônibus de linha Ônibus tipo circular Circular que a gente vê na cidade Alimentadores da cidade Não tem Santiago tem Santiago tem A cidade é a capital Los Angeles é uma cidade Mais retirada Mas Se tem ônibus São muito poucos Todo mundo tem seu carro Você pode ver que Todos os estacionamentos aqui São grandes Todo mundo tem seu carro Você não vê carro derrubado Igual você vê na Argentina Você vai na Argentina É normal você ver carro derrubado Porque esse Peugeot Caiu nos pedaços Aqui é difícil você ver carro ruim Carro velho Carro caiu nos pedaços Tem muito carro chinês E as pessoas aqui gostam Muitos carros chinês Pasme A gasolina aqui é caríssima Gasolina aqui Estamos falando de 7, 8 reais O litro E você compra pela Teor da octanagem Não existe o álcool aqui Você sempre vai comprar gasolina Com baixa octanagem Ou alta octanagem 95, 97 e 98 Se eu não me engano E os carros São preparados pra isso também Brasil se colocar uma octanagem 98 explode o motor E o diesel O diesel também é muito forte Aqui nós já estamos no shopping Aqui já é diferenciado O negócio Aqui já é altelete Aí a entrada do Chile Entrada do shopping Como é que é o nome do shopping aqui? É... Shop Chile? Não é Não Ah amor Não me esqueça ali Espaço Urbano Ah é O nome do shopping é Espaço Urbano Isso é o nome do shopping Mas é um shopping pequeno Tá pessoal Não é esse shopping Que a gente vê no Brasil Que tem 2, 3 andares Só de estacionamento Aqui é um andar só Tem uma loja de De eletrodomésticos Como se fossem as nossas Casas Bahia Pernambucanas Aí que aqui se chama Lapolar A Centauro aqui se chama Esparta Não é que se chama né São lojas iguais Aqui o Walmart Se chama Líder Então o mercado Líder É o nosso Walmart É o mesmo Tá Mesma rede E aqui daí você olha Você fala Meu Deus 30 mil dólares Não É 30 mil pesos Ou então 30 lucas Tá Que é o que a gente sabe Que Pra não falar 30 mil pesos Se chama 30 lucas Pronto Acabou Lojinha de conveniência Né De celular Lojinha de roupa Lojinha de doce Um shopping muito bom Um shopping muito legal Muito limpo Você não vê No Chile em si Você já não vê No shopping então Você não vê mesmo Vulgarismo Pegação Gente andando pelado Mulherada com aquelas maquiagens Muito fortes Não tem Aqui É tudo muito discreto O pessoal aqui é muito tranquilo E lógico que a gente vai matar A vontade do que Burger King né Daí o que que tem né No cardápio do Burger King Aqui né Não muda né Muita coisa Vem os brindezinhos Vem Pepsi né Tradicional do Burger King Mas aí dá pra ter uma ideia né Até dos valores Certo O nosso A gente fez uma Uma compra aqui De De dois lanches Deu 20 26 21 mil Peso chileno Ou então 21 Nunca Vai ser o dinheiro local Aqui né Uma outra coisa aqui Que a gente vê bastante né O dinheiro nosso lá Eles não usam aqui tá Então não adianta Ah vou trazer real pra usar aqui Não aceita Não aceita peso chileno né Aqui eles não aceitam peso argentino E não aceitam o real Tem que ser peso chileno Que é o efetivo que eles chamam Eles vão te perguntar É por tarjeta Seria o cartão Ou então por efetivo Efetivo seria dinheiro em espécie Muitos lugares Tipo hotel por exemplo Se você paga em efetivo Você paga menos tá Paga bem menos ali Porque daí não paga imposto Se você paga em tarjeta Aí eles vão colocar o imposto Vão colocar em 5 mil a mais aí No valor total Então às vezes você chega no lugar lá É 41 É 41 lucas O lugar onde você vai ficar ali É uma estadia Aí você pergunta Em efetivo Quanto sale Aí a pessoa vai te dizer Que é um preço menor Porque daí você não vai pagar o imposto Outra situação né Muita gente vem pra cá E não sabe falar espanhol Não tem noção nenhuma de espanhol E aí acaba passando dificuldade Porque tipo assim Lugares tipo posto de combustível Aduana Despaixante Eles tem ali um portunhol né Eles até entendem um pouco Mas shopping Lojas Hotel A maioria Não fazem nem questão De aprender também Aprender o portunhol né Eles falam espanhol E se você quiser entender Boa Se você não quiser entender Com a ciência Vários lugares aqui Que a gente conhece Com colegas nossos aqui Que chegam nos lugares E a pessoa que tá lá Do outro lado Lá que é chilena Ele pergunta Traduza por favor aí Pra mim aí Aí a gente tá ali do lado Faz a tradução Dá um auxílio mais Zero espanhol aqui Passa dificuldade Outra situação também Cara O cartão brasileiro aqui Ah eu tenho conta no Nubank Eu tenho conta no Itaú Santander Os bancos tradicionais do Brasil Aqui só aceita crédito Então se você vir com cartão No débito Aqui não funciona Aqui só funciona crédito Por cartão brasileiro Tem algumas situações Igual a nossa Nubank Tem que ter uma autorização do banco Pra você poder fazer compra No exterior Então você vai lá E informa o banco Ó vou fazer compra no exterior Porque eu tô fora do Brasil E ele te libera ali É uma quantidade de segurança Por dia Pra você fazer a compra Então se você perdeu Ou for assaltado aqui fora A pessoa não consegue utilizar Com grande frequência O seu cartão É questão de segurança Uma coisa que a gente Não vai ver aqui no Chile É bebida alcoólica No shopping Somente no mercado Só se consegue comprar É caro tá Bebida alcoólica no Chile É caríssima Mas no shopping Igual no Brasil E normalmente no shopping Vende shopping né Shopping Shopping de vinho Shopping artesanal Aqui no shopping Não vende Porque não pode beber Bebida alcoólica Na rua Ou em espaço público Você tem que pegar Comprar a tua caixinha de cerveja E ir pra casa Ah vou comprar Uma garrafa de cerveja Vai pra casa E toma Mas você não pode tomar Tipo ah vou comprar Uma bebida E vou sentar aqui E vou tomar Não pode Polícia vem e te cata Então nada que é Bebida alcoólica Pode aqui Só dentro da sua casa E claro Depois daquela andação Na feira Começão no Burger King Que tal essa sobremesa? Olha lá Gente isso aqui São duas bolas Duas bolas Olha o outro Olha o outro aqui Do que que são essas bolas aqui? O meu é frutas do bosque E turquesa colorida Meu Deus Não sabemos nem o que é Mas vamos comer E o meu é manga E chocolate Com baixo Baixo teor de açúcar E a coca gente Além de ser um copão maravilhoso Olha lá a tampinha Cara essa tampinha Essa tampinha não muito top E o nosso domingo O nosso outro domingo Ficou né? Ficou né? Ficou né? Amém Ficou né? Ficou né? Soka E aí O meu é O meu é Ficou né?